Pá, 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 pá Ganhei de um caboclo uma semente de mucunã Pra livrar de mal-oiado e manter a mente sã Ganhei de um caboclo uma semente de mucunã Pra livrar de mal-oiado e pra manter a mente sã Ganhei de um caboclo uma semente de mucunã Pra livrar de mal-oiado e manter a mente sã Ganhei de um caboclo dois ouro de cabra Mas era a menina que voltou com a matrata Ai, 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 ai